Olá galera, por cá, Simão novamente, aqui com o Telão hoje sexta-feira, desejando Feliz Natal em nome da Rádio Simão na web É um Feliz Natal e um Próximo Ano pra todos, aqui com o Telão, né, aqui no Bar do Ciano, em nome de Renan do Santander Crédito rápido, sem burocracia, não precisa comprovar renda Bar do Ciano, com nós, parceiro forte, atendimento aqui na Geral, na Baixa do Maracujá Ração e Suínos Teixeiras, né, com certeza aqui com nós, desejando Feliz Natal Sertão Neto, seu provedor de internet, aqui com nós na Rádio Simão na web É, com certeza vem mais empresa aí, Aldeia Caldo de Cana, aí no sítio Santo Antônio Cuida Claudião, Cláudio Filho, aquele abraço Marcinha Souza, artista do momento, irmã de Fernando Pisadinha, também com nós Alulemos Produções, meu empresário, aquele abraço, com certeza aqui com nós Simão na web, é, com certeza as empresas que fecharam parceria Vereador Alex Saraiva, desejando também um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos Da Cidade do Crato em geral Edilânia, espaço de beleza, Edilânia Souza na Baixa do Maracujá, também com nós É, Mídia Total, Bar da Pitomba, com Bodim Piseiro, 17 de Janeiro, ali no sítio Mané Coco, na organização de Aldiz, cuida Aldiz Feitosa Construção, tudo para sua construção É, tudo em elétrico, hidráulica, hidráulica em geral Gabriel Motopessa, dando um talento, vendendo na peça de sua moto E também uma oficina dando a geral na sua moto Gabriel Motopessa, posto Nossa Senhora Aparecida Gasolina com qualidade e atendimento, preço baixo em Santa Fé Cuida galera do posto É, Diano Som, automotivo e profissional TV e muito mais Também Bar e Petisco Arena LC, no sítio Baixa do Maracujá, com nós Essa galera tá com nós aí, desejando um Feliz Natal para todos Lembrando que vem aí, é o projeto Simão na Web 2023 Na mídia com vocês O mapa da mídia é aqui Simão na Web, cuida, Feliz 2023 Hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022 Tamo junto